Oi gente, passando aqui pra agradecer a você que participou aí do Saúde e Bem-Estar, pra você que assistiu alguma parte. A gente teve o Dr. Diogo Brito, que é geriatra, falou sobre o Novembro Azul, principalmente, gente, pra aqueles idosos, né, 70, 80 anos, que precisam ainda fazer os exames. Ele esteve com a gente, foi muito legal. Tivemos também a participação da Dra. Camila Maroni. Ela é psiquiatra. Você tem medo de alguma coisa? Tem alguma fobia? Gente, como esse programa rendeu? Tivemos várias participações. Tanto que dia 17 ela tá de volta pra dar continuidade a esse tema. Os medos precisam ser tratados, senão a gente adoece. Foi muito legal a participação dela. E tivemos também o Dr. Paulo Fernando, ele é médico veterinário. Ele falou sobre as doenças que nós sentimos e que nosso vestido de estimação também tem. Como, por exemplo, o câncer de próstata em gatos e cachorros. Você sabia disso? Então você pode acompanhar lá no nosso Saúde e Bem-Estar. O conteúdo fica 24 horas pra você através do tcmplay.tv.br. Mas você pode assinar também o TCM Play por R$4,90. Você vai ter tudo na palma da sua mão. Você vai assistir tanto essa entrevista como outras também. Da semana passada, do mês passado, do ano passado. Já pensou todo esse conteúdo à sua disposição? Então assina o nosso TCM Play, tá bom? Até quarta-feira no nosso Saúde e Bem-Estar. E aí